Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos o dia de hoje. Um encontro familiar neste momento da pandemia. Passeio com a família, seguindo todos os pré-requisitos que o governo local estabeleceu diante da pandemia. De admirar as belezas e maravilhas que o Senhor tem nos contemplado diariamente. Este é um encontro para a renovação espiritual, para alguns, depois de um dia exaustivo, um dia de trabalho, confrontos, batalhas e vitórias. Vamos celebrar com a oração das 18 horas. Hoje, 29 de novembro, domingo, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a palavra diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, versículo 14, a palavra diz, pois Ele é a nossa paz. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, paz com Deus, sim, em meio a todo o tumulto e todas as turbulências pelas quais o nosso mundo atravessa, as pessoas em todos os lados anseio por paz verdadeira. Nas grandes instâncias, a paz é constantemente negociada em encontros e acordos internacionais, nos quais os grandes governantes da terra ponderam o melhor meio para as nações conviverem em paz. No nosso dia a dia, particularmente, também nós nos vemos constantemente tentando apaziguar uma ou outra situação de conflito. No interior da família, lidamos com desavenças entre os filhos, brigas entre irmãos, crise entre casais, atrito entre pais e filhos, pequenas discussões com vizinhos, relações difíceis com colegas de trabalho, e a lista não termina por aqui. Essa guerra constante que nos acarreta parece refletir um pouco da condição interna do coração humano. A Bíblia nos diz que os piores e maiores conflitos ainda acontecem com aqueles que mantêm uma inamizade com o próprio Deus. Quando estamos distante dele, o desprezando, somos como seus inimigos. Felizmente, Deus nos convida a reconciliação consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, de uma vez por todas e para sempre. Deus oferece paz, perdão e justificação através da vida, morte e ressurreição do Seu Filho Jesus. Essa oferta de paz excede a nossa compreensão. Filipenses 4, versículo 7 E pode afetar toda a nossa vida, família e a vida das pessoas que nos rodeiam. Ele é a nossa paz e a paz que Ele oferece ninguém no mundo pode dar. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago cinco conselhos, cinco verdades, cinco dicas para a sua vida. Para ter paz com Deus. Preste atenção. Primeiro, se ainda não tem paz com Deus, ore pedindo que Ele te perdoe e te reconcilie consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Segundo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para conceder vida plena, perdão para os pecados e para salvar de toda condenação. Terceiro, confie que Deus poderá conceder paz ao seu coração em toda e qualquer situação de conflito. Quarto, busque conhecer mais a Deus e a sua vontade através da Bíblia, encontrando paz e descanso nas suas palavras. Eu lhe faço um convite nesta noite. Acesse o nosso canal no YouTube ou até mesmo aqui no Facebook ou Instagram, para vocês que acompanham o projeto pelo WhatsApp. Sabem muito bem do que eu vou afirmar agora. Temos um encontro com Deus todos os dias, com devocionais, café da manhã com Deus, o versículo do dia, a leitura da Bíblia em ordem cronológica, salmo do dia, devocional para mulheres, a oração das 18 horas, a leitura da Bíblia em ordem cronológica, momento de fé, propósito em orações, devocional da meia-noite. Além das mensagens proféticas que são enviadas para a sua vida. Fé e esperança todos os dias para o seu coração. Quinto e último, procure compartilhar com outro cristão nos seus momentos mais difíceis e peça a oração. Amém? Agora lhe convido para o momento mais importante desta noite, a orar junto comigo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, ajuda-me a receber a Tua paz neste dia, nesta noite. Em cada situação difícil que eu possa desfrutar da paz que excede todo entendimento, me ajude também em todos os momentos de conflito. Pode agir como um pacificador. Obrigado pela paz que posso ter contigo e pela reconciliação que fez comigo através de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, o Seu Santo Nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite e compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Shalom. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto